Como a largada é aqui perto da subida do elevado, o pessoal está descansado e ali em São Conrado já é uma retinha que o pessoal já pode baixar o ritmo, segurar na linha maia para depois quando chegar no Leblon soltar a perna para a chegada. O que é isso? O que é isso?